Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E hoje vou estar falando sobre a origem da energia elétrica. E eu estou apresentando um quadro novo pedido pelo inscrito, um quadro falando sobre as origens, que eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre as origens. E nesse vídeo vou estar falando a origem da energia elétrica. Se você gostar desse vídeo, deixe o like. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. Então vamos começar. A energia elétrica é uma forma de energia que se origina da energia potencial elétrica, baseada na geração de diferenças de potencial elétrico, permitindo estabelecer corrente elétrica entre dois pontos e os fenômenos físicos envolvidos. Pode ser obtida também a partir da energia cinética. A história da eletricidade tem seu início no século VI, antes de Cristo, na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada, chamada âmbar, esfregou-a com pele e lã de animais, e então pôde observar o poder de atrair objetos leves, como palhas e fragmentos. E assim ele criou a sua teoria da eletricidade. Os raios e o contato do metal e o cobre na água fortaleceram a teoria. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos. Entre eles, a eletricidade, que hoje é responsável por tantas facilidades no mundo moderno. Mas nem sempre foi assim. Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos detalhes foram continuados por diversas personalidades. Como o médico da rainha da Inglaterra, o William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Mas quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas, que vinham das nuvens. Essa teoria foi mais tarde, por volta de 1750, que propôs uma teoria na qual tais fluidos seriam na verdade um único fluido. Baseado nessa teoria, pela primeira vez se conheceu os termos positivo e negativo na eletricidade. Mas quando que realmente a energia elétrica foi usada pela primeira vez? Foi em 1879, quando a lâmpada, que foi o primeiro objeto que se alimenta de energia, foi criado. Ou seja, a energia elétrica só foi usada pela primeira vez, só 129 anos depois da confirmação da existência da energia elétrica. Nesse ano, 2023 completa 144 anos que usamos a energia elétrica. E para finalizar, vou estar falando da importância da energia elétrica, onde foi confirmada a sua existência e onde foi usada pela primeira vez. Com a energia elétrica, obtemos luz, a manutenção dos alimentos em geladeiras e frízes, ar-condicionado, banho quente e o uso cada vez maior de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos. Através da lâmpada, ar fresco, chuveiro, celular e computador. A primeira teoria foi criada na Grécia e foi confirmada na Filadélfia. E foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos. A palavra elétrica vem de elétron, que é uma partícula subatômica, com carga negativa. E são toda a porção indivisível da matéria. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E não esqueça de compartilhar para outras pessoas para conhecer o nosso canal. E o nosso canal está quase chegando a 200 inscritos. Então se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se, que já estamos quase batendo a meta. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais galera, tchau!